O Brasil foi reconhecido hoje como um modelo de sucesso no combate ao cigarro. Leonardo só descobriu que todas as artérias do coração estavam entupidas num exame antes de uma cirurgia nos olhos. E a mudança foi assim. No susto. O medo é um motor fortíssimo. Hoje no Rio, a Organização Mundial de Saúde divulgou o novo relatório sobre o consumo de tabaco considerado uma epidemia mundial. Desde 2008, quando 171 nações se comprometeram a cumprir um plano da OMS, só dois países atingiram as seis metas estabelecidas com o máximo grau de eficiência. A Turquia em 2013 e agora o Brasil. Entre as medidas alcançadas estão ambientes livres de fumaça, programas públicos de ajuda para se libertar do vício, campanhas sobre os perigos do fumo para a saúde, restrições na publicidade das marcas de cigarro, pesquisas sobre o consumo. E a última meta que atingimos, o aumento da carga de impostos. No ano passado, o peso dos impostos no preço do cigarro superou a meta da Organização Mundial de Saúde, que é de 75% no custo final para o consumidor. Estas taxas variam entre as marcas. Neste caso, é considerada a marca mais vendida e os impostos correspondem a 83% do preço de cada maço desta marca. Há 13 anos, quase 16% da população tinham este vício. No ano passado, a porcentagem caiu para 9%, uma redução de 40%. Nós devemos ter redução dos nossos gastos em saúde pública com doenças causadas pelo tabagismo, que passam por cardiovascular, passam por câncer de bexiga, boca, lábio, pulmão, laringe. O Brasil começa agora a colher os frutos dessa redução. E para continuar neste caminho, é preciso vontade para manter o que já foi conquistado. Hoje eu não posso fumar o primeiro, porque fumar o primeiro é mais fácil. Agora, deixar de fumar o segundo, mais difícil. O terceiro é mais difícil ainda. Aí vai um maço, dois, aí não tem fim.